Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é quem fala e você vai lá na fim E hoje eu estou assim, porque eu vou falar 10 filmes dos anos 80 que eu adoro demais Só clássico nessa lista, hein? O primeiro que eu vou trazer aqui é... Não, antes, antes... Antes da gente ir... Eu queria fazer um comentário Eu pensei nesse tema, né? Eu pensei, nossa, filmes dos anos 80, vamos trazer porque filmes dos anos 80 é maravilhoso, né? Então eu falei, cara, eu já sei o que eu vou falar primeiro Vou falar de Grease, né? Grease é clássico, é... As pessoas gostam até hoje As pessoas ainda no Halloween se investem de Sandy e de Pink Ladies, não sei o que Eu falei, ah, eu vou falar de Grease Grease é dos anos 70 Tu caiu uma lágrima aqui Ai, que ódio Que ódio Pelo que eu sei muito sobre Grease Porque eu fiz uma peça Eu participei de um musical de Grease Então... Que desperdício Que desperdício Vou ter que fazer um cut-take de filmes dos anos 70 Me aguarde O primeiro filme que eu vou falar aqui é Footloops Eu acho que é um filme que é muito legal Eu acho que ele... Eu acho que é um pouco como cada um desses filmes Ele quebra alguns estereótipos e quebra algumas... Algumas crenças da época Que pra mim os anos 80 é muito sobre isso É sobre, tipo, quebra de padrões É sobre coisas novas surgindo Então, pra mim, esse filme e todos os outros são uma certa representação disso Como eu disse, é um clássico As danças são muito legais hoje, né? As danças são o foco do filme inteiro Então elas têm que ser muito boas E eu particularmente gosto muito das danças Eu acho que também tem uma coisa no filme Que é esse embate entre o conservadorismo da cidade E essa questão do novo e dessa liberdade, sabe? Que o Ren traz Então eu acho isso super interessante Parece como se fosse um choque de culturas Então pra mim isso é super interessante Super legal, eu gosto muito de assistir sobre isso E pra mim, né? A última coisa que me chamou muita atenção E eu gosto muito São as cores, né? Os anos 80 são aquela explosão de cor Que é tudo pra mim Então é isso, gente For the Blues Se vocês ainda não assistiram Porque vocês são jovens Assistam O segundo filme que eu vou trazer aqui É Dirty Dancing É um filme também que eu gosto bastante Também tem toda essa questão É um clássico, né? Dos anos 80 Mas também tem essa questão das danças Eu gosto muito das danças Tem aquela cena Clássica Dele pegando ela Pela cintura Levantando Mostra aí o look Por favor, obrigada Cara, é maravilhosa aquela cena Eu gosto muito daquela cena E eu acho engraçado que assim Eu já vi tanta gente fazendo aquela cena E dando errado Que pra mim é verdade tudo Eu também gosto muito de toda a história De como ela se constrói, né? Que de novo, aqui nesse filme A dança é o foco Mas especialmente essa dança sensual Que eu acho que também Os anos 80 trouxeram muito disso Essa liberdade sexual Então, uma coisa Ponto positivo pra Dirty Dancing E a história que se desenrola em volta da dança Também eu acho super legal E eu me lembro Que eu fiquei Um pouquinho chocada Quando eu assisti Porque tem uns temas Muito pesados Que até hoje São temas super debatidos Então assim Acho que isso é super interessante também Pro filme E de novo Cores Aquela explosão de cores dos anos 80 É tudo pra mim Eu vi um documentário sobre esse filme E eu fiquei sabendo Umas curiosidades muito boas Então, cara Pesquisem sobre as Quem sabe eu faço um vídeo sobre ele, né? Quem sabe eu faço um vídeo Sobre curiosidades de Dirty Dancing Porque, olha Esse documentário que eu vi Spill do T, sabe? Contou umas fofocas bacanas Gente Top Assista Outro amigo que eu vou trazer aqui É Clube dos Cinco Clube dos Cinco também é Mega clássico Eu acho que é Um dos filmes adolescentes Dos anos 80 Mais comentados As pessoas ainda Curtam muito esse filme Nos dias de hoje E tem motivo, cara É um filme muito bom mesmo Eu gosto como os personagens São super bem definidos E não sei se é Por causa desse filme Mas a gente ainda tem Muitos desses estereótipos Sabe? Do esportista Do Malvadinho Da Patricinha Da Minha Estranha Do Nero A gente ainda tem Muito isso na nossa cultura Então A Clube dos Cinco Talvez tenha deixado De ser legado Não sei Não sei como eram as coisas antes Mas isso é uma coisa Que ainda persiste hoje Então eu acho Super interessante De assistir Eu acho também Interessante Alguns temas Que eles mostram Que são um pouco Mais sérios Mas ainda assim São super adolescentes Sabe? Então eu acho Que isso é interessante Também no filme E aquela questão De todos Meus adolescentes De união Que salva o dia Eu gosto bastante também E o último filme Que eu vou falar aqui É Star Wars Sim Eu estou deixando de lado O fato De que o primeiro Filme de Star Wars É de 77 Mas Como o segundo E o terceiro Da primeira trilogia É anos 80 E 83 Eu vou fingir Que eu não sei Que é dos anos 70 Tá? Esse vídeo Já me tirou a Grease Tá? Já me tirou a Grease Então Star Wars vai entrar Porque da primeira trilogia Dois dos filmes São dos anos 80 Então Star Wars Bom Como eu já falei Star Wars também É um clássico E eu acho Que pra mim Cara A gente ainda ama Star Wars hoje em dia Sabe? Então É um negócio Que a gente ainda não Explorou completamente Isso de veras Eu acho que a gente Continua vendo Filmes A gente continua vendo Séries A gente continua vendo Spin-offs E eu acho que Isso é super interessante Desse universo Eu acho que esse filme Ele revolucionou A ficção científica No cinema Então assim Hoje a gente vê E fala Tipo Ah Esse Ficou meio Né? Meio assim Esse efeito especial Mas pra época Gente Aquilo era maravilhoso Então eu acho que É o grande legado De Star Wars Sabe? Essa revolução Da ficção científica Então Top Acho que a gente Descobriu Novos mundos Novos jeitos De ver a vida Novos jeitos De ver Tudo Assim Sabe? Tipo A gente Star Wars Trouxe tudo isso Então Obviamente Ele ia entrar aqui Né gente? Tipo E eu acho Que a gente Ainda ama o I am your father A gente Ainda ama A gente Isso ainda é Um marco Na cultura Pop Sabe? Então assim Star Wars Star Wars Não tem como competir Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Comentem aqui embaixo Quais desses filmes Vocês já assistiram Qual é o favorito de vocês Quais outros filmes Dos anos 80 Que vocês adoram De paixão Me contem E sigam a Take Se inscrevam no canal E Pra vocês receberem Outras críticas Outras novidades da Take Outros 4 Takes Fiquem ligados E Beijos Até a próxima